E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu vou responder uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem, até porque eu recebo várias mensagens sobre isso lá no direct, lá no meu Instagram, todos os dias. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar o que são peças de primeira linha e peças paralelas de iPhone. Como, por exemplo, bateria primeira linha, bateria paralela, tela de iPhone primeira linha e paralela. Você já ouviu falar nesses termos? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que são essas peças e, claro, te responder também se vale a pena você comprar e colocar no seu iPhone, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no arroba danielabouttech, vou deixar o arroba aqui e também o link na descrição. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias, principalmente nos stories sobre o mundo Apple, tecnologia, mas também eu mostro, literalmente, como é o dia a dia de um YouTuber. Então, eu mostro todos os meus bastidores, mostro o meu dia a dia. Se você se interessa por qualquer um desses temas, dá uma olhadinha lá no arroba danielabouttech. Tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, vamos começar com o vídeo e eu já vou responder de cara, logo no começo, para não ter nenhuma dúvida. Bom, peças paralelas e peças de primeira linha são peças falsas, galera. São peças falsificadas. Não existe outra maneira de falar, não existe outro termo, eu não quero ficar enrolando aqui, então já vou responder de cara. Peça original é peça original, tá? As peças originais Apple são peças que a Apple fabrica e a Apple distribui, tá? Então, está todo dentro do controle da empresa, da própria Apple. Peças paralelas, primeira linha ou qualquer outro nome que inventarem, eu estou dando esses dois aqui porque são os dois mais comuns, mas tenho certeza que aí pelo Brasil tem nomes diferentes para esses tipos de peças. São peças que a Apple nem produz e a Apple nem distribui. Então, são peças que elas são produzidas por outras empresas, por outras indústrias, por outras marcas, não são peças originais, tá bom? Então, é bem importante que você entenda isso. Peça original é peça da Apple. Ela controla todo o processo. E a peça primeira linha ou a peça paralela são peças que são outras empresas que fabricam, distribuem, qualquer pessoa pode comprar, você compra no AliExpress, você compra na lojinha da esquina, você compra no centro da sua cidade, em qualquer lugar. Não são peças originais. Bom, então agora que você sabe o que são essas peças e sabe que elas não são peças originais, eu preciso te responder a segunda pergunta que eu falei lá na introdução. Será que vale a pena eu usar essas peças no meu iPhone? Sei lá, minha tela quebrou. Será que vale a pena eu colocar uma tela não original? Colocar uma tela paralela ou uma tela primeira linha? Ou então bateria? A mesma coisa. Será que vale a pena colocar uma bateria paralela ou primeira linha? Bom, eu vou te explicar quais são os problemas de você usar peças assim e aí você vai me responder no final do vídeo se você acha que vale a pena ou não. Então vamos lá. Eu vou dar o exemplo de tela e de bateria porque eu acho que são as peças mais comuns que as pessoas trocam com mais frequência, tá? Então, qual o problema de você usar uma tela paralela ou primeira linha? Vários, galera. Primeiro de tudo, de regra geral, você vai perder a resistência à água do seu iPhone. Você muito provavelmente vai diminuir a sensibilidade ao toque, a sensibilidade do touch, porque não é a mesma de uma tela original. Você também vai ter uma tela que tem menos resistência a riscos e a quedas. Então ela vai, consequentemente, riscar com mais facilidade e vai trincar, vai quebrar com mais facilidade também. Então você está justamente colocando ela porque sua tela está quebrada e já já ela vai quebrar de novo, porque ela não tem a mesma resistência. Fora a questão de acabamento também. Muito dificilmente você colocando uma tela não original, colocando uma tela paralela ou primeira linha, você vai ter o acabamento perfeito em todas as bordas. Vai ficar uma folgazinha aqui ou uma folgazinha ali, regra geral, tá galera? E em relação à bateria, você também tem vários problemas. Primeiro de tudo, baterias primeira linha ou paralelas, elas não duram a mesma coisa que as originais. Então você vai botar ela para carregar e ela não vai durar o dia todo. A bateria tem uma durabilidade muito menor. E pior, a vida útil dela também é menor. Então poucos meses depois de colocar uma bateria dessas, você vai ter que trocar de novo. Então você vai ficar nesse ciclo vicioso porque a bateria não tem a mesma qualidade. Simples assim. Fora uma questão de riscos também. Baterias paralelas ou primeira linha, elas podem ter comportamentos inesperados depois da instalação, ou depois da atualização de software, ou durante o carregamento, como superaquecimento, ou até inchaço. A bateria pode inchar. É muito comum que isso aconteça com esse tipo de bateria também. E aí você pode estar se perguntando, tá Daniel, mas o que é que você recomenda então? Já que não é para usar peças paralelas e primeira linha, o que é que você recomenda? Galera, eu recomendo que você faça o que a Apple recomenda. O que a garantia do seu aparelho recomenda. Que é usar peças originais. E hoje é muito mais fácil fazer manutenção, fazer serviços com peças originais. Na verdade a gente tem três modalidades, três formas diferentes. Um, fazer diretamente com a Apple. Então, se você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, você pode levar o seu iPhone diretamente para uma Apple Store. E lá eles vão fazer esse serviço para você. Ainda nessa modalidade de fazer diretamente com a Apple, mesmo que você não more em São Paulo, no Rio, você tem a possibilidade de ligar para a Apple, agendar um reparo, mandar o seu iPhone. Ele vai fazer todo o serviço de reparo e mandar o iPhone de volta para você. Então, você pode fazer diretamente com a Apple, independentemente do lugar do Brasil que você esteja. De qualquer lugar do Brasil, você pode fazer sem problema nenhum. A segunda possibilidade é você fazer através de um centro autorizado. O termo correto é Centro de Serviço Autorizado Apple. A sigla é AASPs. Esses centros autorizados são outras lojas, que não são a Apple em si, mas são lojas que a Apple certifica para fazer esse serviço, como o iPlace, por exemplo, que é uma das maiores aqui do Brasil. Mas tem várias espalhadas no Brasil inteiro, mesmo em cidades menores. Você vai encontrar centros autorizados como esse, que vão prestar para você o mesmo serviço da Apple. Então, com profissionais treinados, com as peças, com as ferramentas originais e, obviamente, com as peças em si, com a bateria, com a tela, tudo original. Então, 100% original. Então, essa é a segunda forma de você fazer. E se você não sabe se na sua cidade tem um centro de serviço autorizado como esse, eu vou deixar um link na descrição para o site da Apple. Você vai lá, você clica, você coloca a sua cidade direitinho e você vai achar se na sua cidade tem um desses centros. Dá para pesquisar para o Brasil inteiro, para você não ter nenhuma dúvida, você vai ter a certeza que aquele lugar é um centro autorizado. E ainda existe uma terceira possibilidade de você fazer um serviço, uma manutenção como essa, com peças originais da Apple, que é através de empresas de reparo independente. É uma modalidade mais nova e a Apple começou a permitir que outras empresas menores, que não são grandes redes como essa, tenham acesso também a essas peças originais, as ferramentas originais, tudo original, tudo bonitinho, da mesma maneira que você faria diretamente com a Apple. Esse terceiro caso, só peço que você tenha um pouco de cuidado, porque está tendo muita empresa por aí que não é uma empresa de reparo independente e está dizendo que é, entendeu? Que não tem acesso às peças originais da Apple, mas diz que tem. Então é importante que, caso você queira fazer seu serviço em uma empresa como essa de reparo independente, só faça se você realmente conhecer o dono da empresa, conhecer alguém que trabalha lá, conhecer realmente a empresa e ter essa confiança de que eles de fato são. Porque cuidado, como eu estou falando, tem muita empresa por aí dizendo que é empresa de reparo, mas não é, tá? Não é empresa de reparo independente, não tem nenhuma associação com a Apple e vai te vender uma peça falsificada, uma peça paralela, uma peça primeira linha e você está pagando caro por uma peça que não é original. Porque isso é muito importante, galera. Só quem tem acesso a peças originais são as empresas que são autorizadas pela Apple. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui eu, simplesmente aqui, abro uma empresa rapidinho aqui, compro uma peça original e troco. Não, eu não posso fazer isso. Só pode fazer quem passa por todo o processo seletivo da Apple, entra dentro do programa deles e tem acesso à peça original. Como eu falei para vocês, uma peça original a Apple não só fabrica, como ela controla toda a distribuição. Então, se você quer colocar uma peça original no seu iPhone, tem que ser através de uma dessas três modalidades que eu expliquei agora há pouco. Beleza? Então é isso. É basicamente isso que eu queria te explicar. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu espero que esteja resolvido agora de uma vez por todas e que ninguém mais tente te enganar ao tentar vender uma peça primeira linha. Olha que palavra bonita. Primeira linha, né? Está parecendo que é super top, super qualidade. Não é, galera. É uma peça falsa, tá? Original só tem um nome. Original. O que não for original é falso. Simples assim, né? Então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal e apertar no sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E por último, mas não menos importante, deixa seu comentário aqui também. Seu feedback é sempre muito importante sobre o canal e sobre esse vídeo em si também. Deixa aqui embaixo o que você achou, beleza? Então é isso. E eu vejo você em breve nesse, que é o melhor canal de conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.